tente não rir sim vocês mexeram o caramba do saco lá no instagram para fazer esse vídeo tá eu postei lá no instagram tá aparecendo pra vocês aqui que tipo de vídeo eu faço tava a primeira opção que é o react do voicemakers não tente não rir e o segundo que é o react do voicemakers sim vocês escolheram tente não rir agora vão ter que me aturar mas é isso mas é isso começando o vídeo se inscreve no meu canal ative o sininho e lógico mano deixe seu like porque o like ajuda pra caramba no meu canal tá bom e vamos lá né cara como vocês pediram tente não então hoje vocês contra mim tá bom vocês vão colocar placar de vocês no final se vocês riram ou não não podem não podem mentir na placar tá bom vamos assistir dez meses reagir dez meses hoje e pra quem ganhar ouvir o que eu faço aí para dar de prêmio tá bom eles vão começar com o nosso primeiro meme aqui meu pai do céu boa sorte por ser gente vamos lá ver que o outro lado former não me complementar você nas o seu dia e eu tô falando com a mulher não é eu não ri eu não ri eu não ri a meu pai do céu cara aí e olha só gente são tendo me botar para baixo só pode começar Com um meme desse aí, pelo amor de Deus Próximo meme, gente Meu pai do céu Vamos lá, próximo Você me saiu um garanhão Nós saímos há duas semanas e já estou grávida De três meses Desculpa, gente Um a um, cara Um a um Caraca, mano A mulher já estava grávida do sujeito anterior Ah, mano Vou perder esse desafio Um a um, hein Um a um, hein Vamos lá Vamos ligar um cachorro de rio Que não tem dinheiro pra cuidar Vira a sombra da ação Tá bom, gente Desculpa aí Caraca, o cachorro virou a sombra da ação, moleque Que isso Caraca, parece o cachorro de algum filme Eu não sei qual filme que é, mas parece Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Dois a um pra risada, cara Tô perdendo já Dois a um, dois a um Vai comentando aí se vocês estão ganhando ou não Vocês viram também Sei lá, hein Próximo Vamos lá Chamar o ex de demônio é fácil Difícil é assim E já preconceito por ele O que que chama o ex de demônio? É sério Não, agora perguntando pra vocês aqui Tá bom O que que chama o ex de demônio? É sério Agora ser construído por um, mano Nunca vi Mas não, esse aí não ri não Dois a dois Empatado Não Desta vez Ele riu sim Então nesse caso Dois a um Três a um Para o rio Tá empatado Tá empatado Não ri Eu não ri Não ri Isso aí Vamos lá Próximo Tá empatado, hein Falta seis agora Vamos lá Gente, eu não entendo Um nutripássaro Mas eu acho que Esse casal brigou Mano, eu ri Porque a cara do passarinho Como você tá vendo na tela Bem Parece tipo Que ele personagem Do família dinossauro, mano Meu Deus Cinco a quatro, mano Eu não ri 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 Eu não errei Três a dois Três a dois Eu virei o jogo A edição também Deve estar me enchendo saco Hoje, né Claro Você riu de novo E não justificou Ou seja Você riu E laga de ser burro Próximo Três a dois Virei Virei o jogo É Vamos lá Próximo Vamos lá Cada boca que você beijou Esse ano Vale dez reais Quanto você tem dinheiro Até agora Ai Ah, peraí, cara Acho que já beijei na boca Esse ano, sim Vamos lá Cada boca que você beijou Olha, acho que ainda está com uns vinte reais, cara Vinte reais Porque basicamente Eu estou pobre ainda, então Porque eu só beijei duas vezes só esse ano Caraca Ainda estou solteiro de novo Fazer o que, né É normal Estou pobre, gente Preciso de beijar Próximo Quatro a dois Estou ganhando, hein Quatro a dois Vocês pediram esse vídeo Agora eu vou ter que me aturar Mamãe O que o papai caga na cama Não sei, meu filho Por que você está perguntando isso Ontem eu vi ele dizendo Já vem você para cá Com essa merda mole de novo Ai, Jesus Cinco a dois Mano, eu não ri Eu não ri Vai me dar vontade de rir Vamos lá Próximo meme Meu nome é Paulão Tenho cinquanta anos E procuro uma mulher para casar Que seja bonita Bem empregada Sincera Sem filhos Magra E que não peide E não rompa a noite E que tenha até trinta anos Meu Jesus do céu, cara Parece que esse cara Saiu do inferno Só pode A cara de Mano, meu pai do céu Gente, eu juro perante a Deus Esse cara dá medo Dá muito medo Dá muito medo Não tenho medo Eu não ri não, cara Mas O cara está segurando uma flor Meu Deus do céu Acho que está seis a dois Na edição Seis a dois Eu estou ganhando, cara Isso é bom Isso significa que eu estou ficando Menos alegre Menos risonho Isso é meio triste para mim Mas seis a dois Meu pai do céu Próximo meme Falta dois Vamos lá Falta de adonha e erva minutos depois de serem expulsos do Éden Você que me deu maçã, sua lazareta E você comeu com o quequim e passa fome Ah, mano Mano Ah, mano Para que eu estou fazendo isso na minha vida, Jesus? Ai, cara Cada coisa que aparece nesse YouTube, mano Seis a três Falta um, gente Falta um meme agora Para finalizar, mano Estou ganhando E vocês comentem embaixo Qual o placar de vocês tem agora Se vocês riram ou não O que? Está engraçado Porque ela está bem engraçada hoje Está engraçado Mano Hoje está engraçaralho O pacadinho, mano Fala sério, né? Que trocadilho Vamos ficar assim Próximo, gente Último agora, hein? Para finalizar Vamos lá Quero vir rir agora Agora quero rir Vamos lá, hein? O que tem para mim agora? Meu Jesus do céu Vamos lá O que aconteceu com ela? Eu focava muito Da vida dos outros E agora descobriu Que é corna Eita, nós Boa, mulher Boa Agora é corna Bem feito Ninguém mandou ficar fazendo Fofoca da vida dos outros Isso é que dá, aí, ó Chumbo trocado não dá, não, gente Vamos lá O placar deu seis a quatro, né? Ou vocês querem mais? Vamos lá Para finalizar com chave de ouro Temos isso aqui, ó Meu pai Não vai dar só Graçando que ia ser só um peido Segura, Jesus Segura Segura a vontade Meu Que o tamanho do tolete Do sujeito, mané Rapaz O cara na casa da sogra Caraca, mano Esse conseguiu cagar com força Meu careco Eu não ri Então nesse caso Foi para oito Oito a cinco E aí, galera O vídeo fica por aqui É esse mesmo Hoje Para vocês Vou fazer vídeo assim mesmo Já que botei lá no Instagram Aliás, meu Instagram Está aqui na tela Para vocês Aqui embaixo Aqui, ó Arroba Léo Vlog Y T Achou? Vou postar mais enquetes Para vocês lá De vídeo Para vocês Vocês gostaram Das enquetes Que estou fazendo E é isso, gente Deixe seu like Se inscreve no canal E vai assistir outro vídeo agora Vai Assiste aí Assiste Assiste Está aparecendo na tela Para vocês Vai Agora Agora Entendeu? Vai maratonar um pouquinho Meus vídeos aí Que eu estou Estou precisando De visualização Tá bom? Valeu? Maratona agora Aparece aí Ó Vídeo novo aí Vídeo anterior Vai Aqui, ó Por favor, tá, gente? É sério Assiste aí Vai